Você parece tanto comigo Te ter por perto me deixa feliz Você e eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Mas com amor, nada poderá nos derrubar Juntos seremos enfim Como conquistas do amor Com Griseu Do resgate do amor Com Griseu Do resgate com 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 amor Legenda por Sônia Ruberti